nas obras de revitalização da Avenida das Rendeiras. Vou chamar aqui mesmo. A obra foi entregue à comunidade nesta semana. Dani Secon está chegando. Aleluia, hein, Dani? Vai chover hoje. A Camila até avisou. Polito, acho que vai chover uma semana inteira depois dessa, viu? Eu mesma já vim várias vezes aqui para a Lagoa da Conceição para falar sobre esse assunto. E, finalmente, depois de tanto tempo, tantos entraves, embrólios polêmicas, a Avenida das Rendeiras foi entregue à comunidade nesta última semana pela Prefeitura Municipal. Não vai ter cerimônia oficial de entrega, né? Todo aquele rito. Mas a avenida, de fato, está concluída. Isso é o que diz a Prefeitura. A gente percorreu esses 2 quilômetros e 200 metros de extensão da Avenida das Rendeiras para conferir se ainda tinha alguém, algum maquinário, algum funcionário fazendo reparos. Mas, de fato, a princípio, ninguém por aqui. Então, a avenida está completamente revitalizada. Como você comentou, foram três anos de muitos embrólios, muita demora, mas, finalmente, foi entregue. Um dos principais pontos de reclamação durante essas obras é a questão do piso tátil, que é o piso que guia pessoas com deficiência visual nas calçadas. Esse piso foi readequado. A gente percebe que faz o contorno nessa árvore. No caso, tem os dois lados para que a pessoa possa se guiar através do piso tátil. Então, ele foi readequado em toda a Avenida das Rendeiras. Essa era uma preocupação bastante grande da comunidade que a gente mostrou por diversas vezes aqui no Balanço Geral. Também foi feita a troca do pavimento pelos pavers. Também foi implantada a ciclovia bidirecional. Ela vai e também vem. As calçadas foram refeitas. Em alguns locais tem a colocação também de decks, estruturas para trazer um alargamento dessa calçada para o público que passa por aqui. E também a questão dos passeios acessíveis, como eu comentei, com o piso tátil. Uma das principais preocupações também eram com vistorias do Ministério Público. Uma nova vistoria agora com a entrega da Avenida vai acontecer. Está marcada aí para o dia 13 de abril. O promotor do Ministério Público do Estado, Daniel Paladino, que já veio várias vezes aqui vistoriar a obra, deve vir conferir os resultados para dizer se está tudo ok e se de fato a gente pode encerrar essa, que foi uma das novelas mais duradouras e polêmicas aqui em Florianópolis. Boa notícia para os moradores, né, Polito?